Oi gente, hoje é 27 de 11 de 2021, assim, 18 horas, tá assim um céu muito, muito estranho. Eu resolvi filmar, a luz já tá acesa no poste, ali à frente tem um arco-íris, muitas nuvens no céu, mas tá assim meio que amarelado, pena que a câmera do celular não é uma câmera tão suficiente assim. Olha, não tá parecendo que são 18 horas não, olha que coisa mais estranha, muito diferente o céu. Tá amarelado, minha filha me chamou e falou, mãe, o céu tá amarelado. Aqui nós estamos em Goiás, na cidade de Trindade, no município de Trindade. Andando mais um pouco, pra gente ver se dá... Ai, que cheiro, olha só essas nuvens, olha só o amarelado que a minha filha falou, é por causa dessa... Olha lá o arco-íris, o arco-íris tá ali, até aqui, ó. Olha essa nuvem. Coisa incrível, né? Olha lá o arco-íris. Tem uma camada espessa, mais escura, acinzentada. Olha só isso. Deve estar tendo jogo, o pessoal tá gritando por isso. Muito diferente. É isso, gente. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Um bom domingo pra todos, um bom final de semana, né? O sábado já tá no final, já é 18 horas agora. E fica aí esse céu diferente, bem diferente, totalmente com uma camada revestida, todo o ambiente, ó, todo o externo. Bem espessa. Olha só. Muito lindo tudo isso, apesar de ser diferente, é muito lindo. Na Lei de Araújo Leite, de Trindade, Goiás, Brasil, pra todo mundo. E aí E aí E aí Obrigado.